E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog depois de 150 anos. Eu nem sei que episódio é esse aqui, mas invadiu o quarto do Feberis para saber o que ele está fazendo. Olá, gente! Eu estou jogando um Fortnite. Um Fortnite? Hoje tem sua live, né? Sim, hoje eu vou fazer... Você vai fazer live de quê? De Dead by the Night. Tem um cara ali, Terry. Vai, quero ver. A voz é a conta que eu vou pra ele. Ai! Não vai nesse cara. Não vai nesse cara. Ganha, 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 por favor. Vai lá na casa, tem um cara em cima ainda. Ganha, ganha. Vamos ver se você vai ganhar. Errei, mas acertei o cara. Eu confio, boi. Vai lá. Meu Deus, está tendo uma guerra nessa casa. O que é esse negócio roxo? Ai, balão. Vai, jovem. O que barulho é isso que está acontecendo? É o caos. É todo mundo nessa casa, Terry. Tem umas 50 pessoas aí dentro, não tem? Eu vou viver aqui, ó. Tem uma cadeirinha. Aqui, ó. Só esperando, ó. Meu Deus, tem muita gente aqui. Meu Deus. Será que eles vão passar pela sua armadilha? Seria meu sonho. Se tu não passar de uma vez só. Meu Deus. Tem muita gente aqui, Terry. É agora. Vai, Batata. Matei um na treta. Olha lá, olha lá. Batata. Tá assim, hein? Nice. Ai, eles ativam muito bem. Rua. Boa. Vai, Fiberes. Não. Tá daqui, negócio. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, otários. Ninguém nunca me pegará. Você vai fugir mesmo? Vou. É isso aí. Morreu. Morreu, boi. Joga partidas. Agradeço, viu? Muito obrigado. Como foi seu Halloween, boi? Foi... A gente teve Halloween. Não. Por quê? Porque não dá certo. Não sei. Mas a gente viu Sabrina. É. E vale, vale. Vale a pena. Sabrina é bom demais. É bom. E estamos vendo qual série? Agora estamos vendo Master of None. É muito bom. É uma série de romances que vocês vão adorar assistir. Eu vou ver como o Mike está. Óbvio. Mike. Mikeinho. Mike. Olá. E aí, pessoal? Faz tempo que não tem veda em alta aí. Não tem vídeo há muito tempo, né? De vlog. Mas por que será, Mike? Porque a gente está vendo muita série. A gente está vendo série. A gente tem que produzir a série ao invés de ver a série. A gente está fazendo um caminho errado aí. E vlog realmente toma muito do nosso tempo. Mas por que você está todo arrumado? Eu vou ter que sair agora. Eu e o Pé Quente vai para uma janta especial dos meus prêmios NIC. Olha só que legal. Óbvio. É, filho. Você é importante, hein? Pois é. Está parecendo que sou, viu? Agora eu vou dar uma arrumada no cabelo. Dar aquela escoada nos dentes. Passar um perfuminho, ó. Vai ficar 10. Topinho. Ô, Mike. Pede para a galera votar nos meus prêmios o quê? Nickerson. Ah, acabou a votação. Então quer dizer que a Nickelodeon já sabe quem ganhou. Sabe. Se eu não ganhar, pelo menos eu vou jantar hoje à noite. Tem alguma surpresa que você pode revelar? Vai ter muito slime. E você tem alergia. Ou seja, leve o antialérgico já. Então, não sei o que vai acontecer. Eu sou alérgico ao slime. Não sei se a gente vai fazer esse negócio comigo. Não é de slime ou só com o pack. A gente vai ter que ver lá. Mas eu não entro no slime não, viu? Não entra. Gente, eu sou alérgico, não. Depois daquele vídeo que eu gravei lá, meu amigo, minha cara ficou assim, ó. Para quem não viu o vídeo do Tazer Crash, é porque a gente não gravou, né? Porque depois daquilo, o Mike ficou todo cheio de bolha na cara. Virou um zumbi. Virou um zumbi. Você tem alguma foto? Tenho. Você tem alguma foto? Mostra aí. Tenho. Pera aí, pera aí. Achei, moça. Achou? Cadê? Mostra aí. Olha a minha cara, mano. Meu Deus, Mike. E tem outra foto, se eu não me engano. Eu nem lembrava mais. Galera, olha isso, mano. Ou seja, não brinquem com slime se você tem alergia. E olha que o Mike nunca tem alergia a nada, porque ele é índio. Não tem alergia de nada. Só que índio tem alergia a slime, né? Ou seja, índio não pode brincar de slime. Não, se você é índio igual eu, não brinque de slime. Não brinque de slime, é perigoso. É isso, Mike. Eu desejo boa sorte no seu jantar. Arrume seu cabelo e desapareça. Adeus. 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 Vocês estavam com saudade dos vlogs, né? Sei muito bem. Eu entendo muito bem isso. Só que vocês também têm que entender que às vezes complica de gravar. Não tem muita coisa pra gravar, infelizmente. Eu acabei de participar da live do Batata e ele foi gravar vídeo. E eu tô gravando esse vlog pra soltar hoje mesmo aqui no canal. Então se vocês quiserem que eu continue postando vlogs frequentemente, como era no passado. Porque pra quem não sabe, no passado eu postava só vlogs, né? E aí eu comecei a postar gameplays. Mas a raiz do canal é que eu sempre vou postar vlog e gameplay, Porque é isso que eu curto fazer e músicas também, né? Pra quem não conhece, tem umas músicas ali no canal. Dá uma fuçada que você vai encontrar, porque tem muito vídeo no canal. Eu não almocei nada. Já são quase 5 da tarde nesse momento. Eu vou fazer um pãozinho com ovo e tomar um comprimido de vitamina, Porque eu tô meio doente. E sobre o que a gente falou um pouco antes aqui, sobre as séries pra recomendar. Tem uma série muito bacana, meu, chamada Master of None. Que tá disponível na Netflix. É uma série muito legal que se passa em Nova York, se passa na Itália também. Uma série de drama, romance, muito legal e muita comédia também. Então super recomendo. É uma coisa que eu já assisti no passado e o Batata tá assistindo agora. Então eu tô revendo junto com ele. Então eu recomendo demais Master of None aí pra vocês. E bom, o vídeo foi curtinho mesmo, não tinha muita coisa pra fazer. Porque hoje na real não tem nada pra fazer. Eu tenho que gravar vídeo, tenho que editar vídeo. Então é isso aí. Essa semana, a corrida também. Talvez eu faça um vlog da gente indo fazer uma festa da Tazer Craft Party. Que vai ter na sexta-feira. Eu espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui. E não se esqueça de apoiar com o seu like. Porque se você... Ó o meu cabelinho novo, ó. Vocês lembram aqui no canal, né, meu? Que sempre alguém cortava o meu cabelo e tal. Mó época. Que geral cortava o meu cabelo. Só que, gente, depois de dois anos sem o corte de cabelo. Finalmente eu tenho um corte de cabelo feito por um cabeleireiro profissional. Olha só. E tá bem legal. Porque eu posso usar ele tanto com a franjinha aqui e tal. Ou pro outro lado. Ou então pra cima. Enfim. É isso. Tá bem legal. Então deixa o like aí pra ajudar, galera. É isso aí. É essa atualização que eu tenho pra falar pra vocês. É isso. Eu vou fazer minha comida porque eu tô morrendo de fome. A gente se vê muito em breve. Se você quiser mais vlogs, deixa o like. Porque se não tiver like, o YouTube não entende que você está curtindo o conteúdo. Então pra eu também entender, pro YouTube entender e continuar te mandando os vídeos, você precisa deixar o seu likeinho. Porque é assim. O YouTube vai entender que... Ah, fulano de tal gosta do seu vídeo. Então vamos continuar enviando pra ele, né? Ou pra ela. Então deixa o seu like que o YouTube vai entender que você curte os vídeos. Eu vou entender também e vou trazer mais. Eu conto com a ajuda de vocês. E é isso. Braço. Um beijo pra quem quer, pra quem não quer também. A gente se vê em breve. Eu espero. Mas eu vou encerrar esse vídeo com imagens do dia nublado que está fazendo hoje. Que era pra estar quente, mas está nublado. Vou mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.